Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Papa Francisco afirou que a família é forte quando se abre a vida e não discrimina. O Papa está em uma viagem, em uma missão após esse período de pandemia. Você pode acompanhá-la no site Vatican News, assim como outros pronunciamentos do Papa, da Santa Sé e etc. E ele toca nesse assunto da família, a família que se abre a vida. E de fato, toda família deve se abrir a vida. É um preceito justamente do casamento. Infelizmente, muitos católicos esquecem disso. O Papa envia uma mensagem aos participantes da 14ª Peregrinação das Famílias pela Família, que se realiza neste sábado em 20 santuários de 19 regiões na Itália. Vocês são o rosto luminoso da fé num tempo de dificuldade e de sofrimento. Escreve o pontífice. Convie o convite a rezar pelo Encontro Mundial das Famílias em 2022 em Roma. A família está viva se estiver unida em oração. É forte quando redescobre a palavra de Deus. É generosa se permanece aberta à vida. E com isso o Papa fala sobre como é importante se abrir à vida. Principalmente o casal, o casado, que quer ser feliz. A felicidade vem por cumprir o que Deus quer, o que Deus almeja, o plano para a nossa vida. E se o casal não se dispõe à vida, infelizmente será um casal vazio, como vemos muitos casais hoje em dia. E o Evangelho da Família. O Papa expressa sua gratidão por este testemunho de comunhão e alegria, que se traduz no grito lançado em unisono. A família está viva. Depois aprecia o esforço de ir ao centro do maior número possível de pessoas, para se tornar um sinal vivo. Amores Leticia. Que brota do Evangelho da Família. Amores Leticia. Aliás. As famílias envolvidas na peregrinação mostram o rosto luminoso da fé em Jesus Cristo, num tempo esmagado por tantas dificuldades, sofrimentos e novas pobrezas, afirma o Papa. Não buscar alegria consumista individualista. O termo escolhido para a iniciativa em comunhão e alegria é uma escolha direcionada que reitera o convite a não procurar alegria consumista individualista, que só pensa no coração, mas naquela alegria que vive em comunhão, que se partilha e se participa porque somos mais bem-habiturados no dar do que no receber. Com efeito, o amor fraterno multiplica a nossa capacidade de alegria porque nos torna capazes de alegrar-nos pelo bem dos outros, afirma o Papa. A família está viva se estiver unida em oração. É um ponto muito importante. A família precisa estar em oração. A oração é o que fomenta. Como dizem, família unida ou que reza unida permanece unida. Manter a fé. Infelizmente, hoje em dia, as famílias ou elas optam por não ter a vida, não, digamos que, dar honra ao que prometeram no casamento, ter tantos filhos quanto Deus quiser, se abrir a vida, não estão rezando junto. Cada vez mais vemos mais casais unidos, aquele pensamento liberal e consumista. E somente pensar no casal em si, em progredir, ter muito dinheiro e nada de filhos, nada de oração. Um casal desse é fradado ao fracasso. A família também tem que ajudar os outros, as outras famílias. É assim que é os preceitos da nossa Santa Igreja. Um ajudando o outro, principalmente começando em sua própria casa. As pessoas devem redescobrir o Evangelho, assim como o Papa pede. E redescobrindo o Evangelho, seguindo a tradição da Igreja, etc. As famílias vão poder entender por que vieram, para serem numerosas. Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e acompanhe também o Vaticano News. Maria sempre.